Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui do canal. Tô aqui, gente, já deve ter uns 30 minutos apanhando com essa linha, ó. Eu coloco aqui, não sai, gente, e quando sai, não sai a ponta. E eu não queria abrir esse pacote todo, sabe? Porque é uma cor que eu não uso muito. É muito difícil vir estampa com essas cores. Mas não sai, gente, nem de um lado e nem do outro, ó. Não sai de jeito nenhum. E eu queria tanto usar essa cor pra colocar nessa estampa, ó, que bonita. Tá vendo? Tem um pouquinho de roxo ali, um pouquinho aqui, e aí eu vou aproveitar, né? Tem um ali que já tá aberto. Porém, ele é mais claro. Nesse aqui que vai dar certo. Mas não sai. Aquele verde também tava do mesmo jeito. Nossa, aqui tem mariçota demais, gente do céu, né? Aí onde vocês moram também tem? Como que tá demais. E olha que hoje, de madrugada, eu vi o... Aquele caminhão que solta a fumaça, sabe? Olha aqui. Vocês tá vendo? Matou um monte aqui agora. Não sai, gente. Ficou fácil. Não precisa ficar. Vou ter que abrir esse cone. Esse novelo, né? E aí, gente? Como que vocês estão? Eu tô tão bem, graças a Deus. E tão feliz, né? Vendi os três jogos de suplá, gente. Eu não imaginei que eu ia vender assim, né? Eu nem postei lá no Instagram. E eu acho que eu nem postei o vlog também dele lá no canal, se mande-se o meu crochê. Eu postei só a videoaula dos dois. Nossa, acho que eu vou desistir. Vou pegar outra cor. Eu já fiz um com a estampa rosa. Esse aqui, olha que rosa bonito. Aqui não tá tão bonito igual tá. E não, gente. Aqui tá mais fechado. Mas eu não vou fazer rosa. Por quê? Eu quero fazer um de cada cor, né? E eu queria tanto fazer esse. Ele tá tão lindo. Vou escolher aqui alguma outra cor. Ai, gente. Eu vou abrir esse aqui mesmo. Nossa, eu vou ter que abrir. Não acredito. Mas o trem não sai, né? Pra ver. Olha que cor mais linda. Mas não sai. Tá um bolo aqui dentro. Porque eu vou tacar essa chuchá. Essa linha aqui dentro, né? Pra ela não ficar soltando. Mas é uma cor que eu quase não vou usar. Porque não vem estampa, né? Com essa cor linda e maravilhosa. Que é a pontinha dela. Quando vem assim, é mais ruim da gente trabalhar, né, gente? Eu tô fazendo aquele barradinho de rendinha. Que já tem videoaula lá no meu canal, né? Tá disponível lá. Hoje, gente. O que que eu vou fazer? Hoje eu já varrei a casa. Já organizei o banheiro. Coloquei alguns tapetes ali pra bater. Que ontem era pra eu ter terminado. E eu não sei o que que eu fiz. Que eu não consegui terminar de lavar os tapetes. Foi por bobeira, gente. Esse tapete já era pra estar seco. Mas tá ali. Então, eu tô terminando de bater, né? A máquina tá ali no molho. E agora eu vou colocar ele. Tá na tanquinha, né? Tá no tanquinho. Aí eu vou colocar ele na faz tudo. Como diz a Gizzi. A Gizzi lá da Gizzi Vlogs. Que eu assisto ela. Alguém assiste aqui ela, gente? Deixem aqui nos comentários. Eu gosto bastante de assistir os vídeos dela. E toda vez que eu vou falar de máquina, Eu lembro que ela fala a faz tudo. E aí, gente. Nossa, eu vendi os dois. Aquele suplá. Azul turquesa. O azul celeste. E o preto, né? O preto já era a venda certa. Já era dela. Mas na hora que ela viu os dois, a azul ela falou Simone. Que lindo. E aí ela levou. E aí ela levou também um jogo de passadeira. O valor da compra dela deu R$610. Eu acabei que deu um desconto, né? Ia ficar mais caro. Ia ficar R$630. Não. R$610. É, R$630 ia ficar. Aí ficou R$610. Mas eu tô, nossa, muitíssimo feliz. E agradecida a Deus pelas vendas maravilhosas. Que continue assim, né? Começou a vender domingo também lá na feira. Que Deus abençoe que continue desse jeitinho. E é isso, gente. Vou trabalhar aqui. Ver o que eu vou fazer. Tem vasilha suja. Tem fogão pra limpar. Mas como hoje eu já varri a casa. Já coloquei roupa ali no tanquinho. Já organizei o banheiro. O meu quarto que tava uma bagunça. Já organizei também. E troquei o lençol de lá da cama. E o que mais que eu fiz? E fui levar o mozão lá na oficina, né? Então, assim, tô com vontade de fazer crochê. Então, agora eu vou sentar aqui. Fazer um crochêzinho. Editar uns vídeos. Subir aqui pro canal. E depois eu vou lavar vazia. E vou limpar fogão. E vou fazer almoço. Então, é isso, gente. Agora eu volto aqui com vocês novamente. E, ó, gente. Vamos postar, viu? Não esqueça de postar os seus trabalhos nas redes sociais. Nos grupos de WhatsApp. No Instagram, se você tiver. No Facebook. No status do WhatsApp também. Se você não tem grupo de WhatsApp, né? Entra aí no grupo da cidade de vocês. Procura se alguém tem grupo de venda. De alguma coisa assim. Entra no grupo e posta, gente. Posta, posta, posta. Até vocês conseguirem vender. Se vocês não postarem, ninguém vai saber que você está vendendo nada. Então, vamos postar o nosso trabalho. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu não fiz postagem. Não falei bom dia pra essa menina lá no Instagram ainda. Mas eu vou já postar o meu bom dia. Já postar algumas peças que eu tenho disponíveis. Alguns vídeos que já tem gravado. Eu só reposto eles, né? E é isso. Vamos correr atrás do nosso... Como diz a Raio. Vamos correr atrás do sim. Porque o não a gente já tem, né? Tá aqui as peças paradas. Então, vamos postar eles pra vender, né? Vamos fazer o dinheiro aí. Nas nossas peças, gente. E é isso. Agora eu volto. Novamente aqui com vocês. Gente do céu. Acabei de chegar ali do supermercado. Daí eu não fiz almoço. Não deu tempo. Comprei um salgado lá, ó. Acho que vem bacon aqui. Não sei. Pus um ketchup. Coca na cara. Pegou um pra ela ali também, ó. Ela é grandão, gente. Olha o tamanho da dois do meu. E é o mesmo preço. Olha lá. Mesmo preço do meu. E o meu crochê tá ali, ó. Acabei de vender quatro panos de boneca. E é isso. Vamos que vamos. Que as bênçãos tá só... As bênçãos... As vendas tá só a bênçãos. Vou comer aqui pra já aproveitar ali e crochetar. O que que temos por aqui? E esse Maria, gente. Ela veio ficar bem aqui debaixo do meu pé. Olha aqui, ó. Olha aqui esse dengo. Tá toda manhosa. Olha, tá toda manhosa. Gente, por aqui, ó. Continua aqui na minha produção. Peguei essa cor de linha porque eu queria fazer dez panos de prato, né? Com o barradinho rendinha. Esse aqui já é o décimo. Já é três e treze. Quero finalizar aqui pelo menos o máximo que eu conseguir antes do Bernardo chegar. Olha só, gente. Tá ficando bem bonito. Minha mesa tá toda bagunçada, ó. Toda bagunçada. Aqui, ó. Essa cor maravilhosa é a cor Amora 6313. Gente, vou mostrar aqui porque é uma cor bem diferente e que quase não vem estampa pra tá usando com ela. Olha essa cor. Que coisa mais linda que ficou. Aqui eu já fiz ontem, né? E hoje? Hoje eu fiz só dois porque eu tive que sair, eu organizei os trens, coloquei roupa pra bater. A Ana Clara, graças a Deus, gente, chegou e lavou as vasilhas porque senão, nossa, ia me enrolar mais ainda. Aí ela lavou as vasilhas, estendeu os tapetes também. Então, assim, acaba que ajuda muito, né? Quando acontece. Quando acontece. Mas as vasilhas, ela lava todo dia, né? Mas aí eu tenho que fazer almoço e acaba que fica elas por elas. Mas aí hoje eu não fiz almoço, mas eu fui na rua. E quando eu sentei aqui de novo, já era uma e tanto. Aí eu finalizei o azul, já fiz um azul depois do almoço. E agora eu tô fazendo esse aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer o máximo que eu puder. E ela tá aqui, ó. Quer ficar só perto de mim, gente. Olha lá. E esse aí? Não me morde, não me morde. Eu não gosto que ela lambe, gente. Ela tem uns negócios no dentro. Olha, me mordeu. Fende, fende. Você acabou o seu? Acabou? Hum? Não tá mansinha mais, não? Ela é brava, gente. Mas aí quando ela entra no cio, ela fica mansinha. Ela tá querendo brincar. Ah, ah, o que que foi? O que que você tá querendo? Ah, você quer brincar, é? Quer brincar? Dá a mãozinha? Dá a patinha, dá? Quer graça, não? Aí na hora que eu não dou atenção pra ela, ela vem e taca o dente na minha perna. Olha aí, olha aí. Ih, sim. Nossa senhora. Eu sou muito linda, gente. Olha, tanto que eu sou linda. Tá querendo carinho. Olha aí, gente. Ficou braba. Uai, fende. Eu tô te entendendo, não? Olha, querendo me morder. Não pode. Vai lá, Ana Clara, vai. Vai lá ver o que que ela tá fazendo. Vai lá ver o que que ela tá fazendo aprontando aí no quarto. Vai lá, vai. Vai, fende. Vou falar, ó. Pega, fende, pega. Pega, fende. Fende, corre. Corre, fende, corre. Ela ainda tá no cima. Então, é isso, gente. Vou tentar finalizar aqui o máximo que eu puder. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que que eu consegui fazer hoje. Aí vem ela de novo. Não me morde. Gente do céu, vocês acreditam que eu consegui terminar em cima da hora? Mas vocês conseguem ver que o meu caseado ficou em cima da escrita? Olha só. Onde a fé é amor. Mas vai ficar assim, né? Porque é um erro de quem fez o pano de prato. Olha só, gente, como que ficou. Tô achando minha câmera muito embaçada. Mas ficou bem bonito. Já é 4 e 20. E olha só. Tinha que ter tirado aquele tapete ali pra lavar e eu não tirei. A gente acabou de beber uma coca, senão a Clara deixou ali. E a minha mesinha está assim. Consegui fazer aqui 10 panos de prato. Esse é o 1. Aqui o laranja, 2. Bordô, 3. Amarelo, 4. Esse rosa que ficou lindo aqui. 5. Aí aqui tem mais, ó. 6. Ai, que lindo esse. Queria pra mim esse. 6. Azul, 7. Verde, 8. Preto, 9. Verde bandeira, 10. Então, eu tenho 11 panos de prato com barradinho, né? De rendinha. Oxe, gente. Tô caçando pano aqui pra vocês. Pra mostrar pra vocês o pano de prato. Sumiu. Aqui são panos de bonequinha, né? Depois, na semana que vem, eu quero pegar nessa produção aí. Mas essa semana, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Porque eu já estou começando a sentir uma pequena dor no meu ombro. Então, já fiz 10, né? E aí eu vou parar. E hoje eu vou pegar no barbante à noite, que é aquela produção ali, ó. Vou pegar nessa produção pra ver se eu consigo finalizar. Então, é isso, gente. Vou lá pra fora. Vou buscar o Bernardo. Já tá quase na hora dele chegar. E eu tô tentando procurar o pano aqui, mas não achei. Olha que rosa lindo, gente. Maravilhoso esse tom de rosa. Mas aí, depois eu vou dar uma organizada na minha mesa, né? Ó. Que tá bagunçado. Deixar as coisas aqui só pra mim gravar o vlog de produção. Quando vocês assistirem esse vídeo, esse vídeo já saiu lá no canal Simone Silva Crochê. E é isso. Agora eu volto. Então, pessoal. Aqui o Bernardo já tinha chegado à escolinha. Vocês viram ele passando aí? E aí, eu resolvi limpar a minha mesa, né? Que tava bem bagunçada. Mas, às vezes, tem que ficar desse jeito mesmo, né, gente? Porque a gente vai trabalhando, trabalhando, colocando as coisas em cima. E depois a gente organiza. Igual eu finalizei os panos de prato. Agora eu organizo tudo. Limpo, tiro tudo de cima. Passo um veja. Limpo aí minha mesa pra ficar bem limpinha. Depois eu coloco tudo organizando. Pra começar um outro trabalho. Vocês tá vendo lá? Olha bem lá. Tá crescendo, né, gente? Como que ele tá crescendo. E bom pra comer, graças a Deus. Aí, eu terminei de limpar a mesa. Já fui limpar o fogão. Olha só. Limpei o fogão tudinho. Do jeitinho que tem que limpar mesmo. Cabu. Já tirei as bocas, né, que falam. Tirei as bocas, a grelha que fica em cima. E eu limpo com bombril mesmo, com sabão. Limpo o vidro também. O meu fogão, ele é aqueles de cinco bocas. Então, ele é grande, né? Essa boca do meio aí, gente, é perfeita pra cozinhar feijão. Carne de pedaço. As carnes mais duras, que ela é bem grandona. Então, é isso aí. Coloquei um tapetinho aqui, gente. Olha só. Ali minha mesinha, né? Se ficasse sempre assim, né, gente? Ô, que benção. Assim, mas aí, eu não estaria produzindo, né? Porque eu produzo ali também, né? Então, se tá cheio, é porque tem produção pronta, gente. E aqui tem uma gatinha. Tem um travesseiro ali no sofá. O puffzinho que eu vou descer ele, ó. Aqui tá tudo armadinho, ó. Aqui tá assim. Uai, brincando agora. Agora não pode brincar, né? Vai ter que assistir dez aí, que tem que... O chão tá molhado. Eu não enxuguei o chão, não, gente. Tá molhado. E tá assim. Agora o Bernardo vai assistir desenho. Eu vou arrumar esses panos ali, ó. Né, Bernardo? Eu subi essa cadeira aqui rapidinho. A mesa tá limpinha. E é isso, gente. Então, gente, olha só. Organizei a mesa ali. Organizei aqui também, ó. Tá organizadinha ali, né? Tudo arrumadinho. Passei um pano lá no quarto também. Organizei lá. Aqui, ó. Eu tenho uma pronta entrega vendida. Quatro panos de boneca. O lilás, o azul, o verde e o rosa. E dois panos grandes, né? Do barrado grande. Eu tô esperando a mulher me trazer mais dois, porque a mulher quer mais dois. Aqui eu finalizei todos os dez panos de prato. Depois eu quero ver se eu acho o vermelho, porque tá faltando o pano de prato vermelho, gente. Desse daqui. Esse aqui eu tenho... Que é o que sobrou da feira, né? Aí esse aqui é aquele que eu terminei agorinha. Falta só fazer o arremate. E o Bernardinho gripou, gente. Tá gripadinho. Dá um banho nele agora. Dá um remedinho pra ele. Hoje ele vai dormir mais cedo, porque ele tá bem ruimzinho. Bem enjoadinho hoje, por conta da gripe, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Foi o que eu produzi hoje, né? Hoje eu produzi esse, o roxinho, e o azul. Então, eu produzi aqui três panos de prato, ó. Tudo bonito, né, gente? Cada um mais bonito que o outro. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou cuidar desse bebezinho aqui, né? Vai dar atenção pra ele, que hoje ele tá dodói, gente. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.